Pessoal, vamos falar do escândalo da impressão duplicada de notas na China e como isso pode afetar o Brasil. Vamos entender esse assunto, porque esse negócio está bem estranho mesmo. Essa notícia foi sugerida por Textugo Maldito. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa matéria aqui é de 13 de agosto de 2018. Então é um negócio já antigo. Mas ela mostra só a verdade que vai embasar o que eu vou falar a seguir. Que é o fato que já há algum tempo a nota de real é impressa na China. Isso não é difícil de se imaginar. A gente já sabe há muito tempo que a Casa da Moeda aqui no Brasil não consegue produzir notas e moedas de forma competitiva. Sai caro demais imprimir a nota na Casa da Moeda do Brasil. Tanto que o governo está pensando em privatizar e coisa e tal, porque simplesmente não vale a pena imprimir aqui. Não dá conta de imprimir a demanda de notas de real. Então o Brasil imprime alguma coisa com a Casa da Moeda, mas terceiriza para outros países a produção de notas de real. Durante algum tempo foi a Suécia. As notas de real eram produzidas na Suécia. Eu lembro que na época se falou até que ela custava metade do preço sendo produzida na Suécia. As coisas são bastante caras. Para você ver o nível da ineficiência da Casa da Moeda do Brasil. Mas porém, segundo essa reportagem aqui, já há algum tempo as notas de vários países são feitas na China. Inclusive para Tailândia, Bangladesh, Sri Lanka, Malásia, Índia, Brasil, Polônia e vários outros países aqui. Segundo a reportagem, a impressão é feita na China. Inclusive eles falam aqui em determinado ponto que esses países preferem que isso não seja divulgado de forma muito pública porque temem reação da população, pessoas internas, porque realmente você delegar a impressão de notas e moedas, e criação de moedas para países estrangeiros é um risco. Quanto mais a China, né? Porque, veja, quando o Brasil autoriza ou contrata a China para imprimir o real, evidentemente ele tem que passar todos os segredos da nota, todos os tipos, tudo para fazer a nota lá na China. Então, é uma garantia. Você faz isso sabendo que aquela empresa vai fazer só as notas que você encomendou, né? Ela não vai criar mais notas do que foram encomendadas. Essa é a ideia da coisa, né? Isso, inclusive, quando ficou pública essa informação lá na Índia, houve bastante revolta, porque a Índia, você sabe, está numa briga com a China e coisa e tal. E o fato de que os reais são produzidos na China é uma coisa muito pouco falada, de fato. Eu confesso para vocês que eu não sabia dessas. Bom, mas e daí? O Brasil produz as notas lá na China, é uma confiança e coisa e tal, né? É estranho, né? Confiar assim na China, mas, enfim, o que está acontecendo deve ser muito mais barato fazer lá do que fazer na Suécia. Mas qual que é o problema? Bem, o problema é que agora a gente vai falar do caso de corrupção na China Mint and Banknote Printing Corporation, que é a Casa da Moeda da China, que lá é uma entidade estatal, não é nenhuma surpresa, dirigida por um membro do Partido Comunista Chinês, esse senhor aqui, que eu não sei o nome dele. Repara que esse vídeo é recente, é de 23 de dezembro de 2021. Então, esse cara aqui, ele pediu, ele abandonou, ele era o presidente da Casa da Moeda da China lá, que imprimia as notas, inclusive, de real. Ele renunciou à Casa da Moeda, à presidência da Casa da Moeda de lá, devido a um escândalo. Começaram a identificar... Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Notas de NMB, do Yuan Chinês, duas notas autênticas, ou seja, todas elas foram produzidas na Casa da Moeda, com toda a tecnologia envolvida, com todos os dispositivos de segurança, e tem a numeração igual, ou seja, é a mesma nota, a mesma numeração de duas notas diferentes. Ou seja, o problema foi na impressão. Lá na impressora da China, o pessoal estava imprimindo duplicado notas de Yuan, ou Renanbi, lá da China. Isso causou um escândalo por lá, evidentemente. O pessoal foi reclamar, aí coisa e tal, e lá na China, os chineses têm um costume muito grande de guardar dinheiro em papel, guardar dinheiro em nota mesmo. Até por histórico de apreensão de dinheiro por governo nos bancos, esse tipo de coisa, e banco quebrar. Então o pessoal chinês gosta muito de guardar a moeda em nota de yuan chinês. Ou seja, esse tipo de coisa aí fica difícil de você identificar esse problema, porque tem a pessoa com duas notas iguais, mas estão em lugares diferentes, elas não têm como saber que aquela nota está duplicada, porque, tipicamente, isso é verificado quando você deposita sua nota num banco. O banco faz a verificação, ele registra, muitas vezes, o número de série das notas que estão depositadas, e coisa e tal, para prevenir fraude, esse tipo de coisa. Mas se você mantém o dinheiro em dinheiro vivo, não deposita no banco, isso, em tese, não tem como saber que tem duplicidade de nota. Seria muito improvável as pessoas checarem o número e saberem que tem duas notas iguais. Mas, aparentemente, isso aconteceu. Então, está um escândalo disso lá na China, parece que houve uma grande quantidade de produção de notas estranhas. E aqui está o pessoal reclamando, porque as notas, o pessoal que chegou a depositar isso em banco, aí as notas ficaram retidas, porque ficou identificada a duplicidade das notas, né? E aí a pessoa chega lá, não tem, no final das contas, não tem nenhuma forma de você saber qual que é a original, porque as duas são iguaizinhas, as duas foram produzidas pela Casa da Moeda, né? Então, isso tudo aqui... Ah, mas isso é um problema lá da China. É um problema lá da China, é a Casa da Moeda da China que está imprimindo nota de Yuan duplicado, né? Só que agora, inclusive eles falam nessa reportagem também que isso gera um problema porque a China está imprimindo dinheiro do mundo todo. Então, está imprimindo dinheiro... 50% das moedas de todo mundo estão sendo terceirizadas para a China. E aí, fala aqui dos reais também, do real, de várias outras moedas aqui, a gente já viu que realmente... Aqui fala do escândalo que deu na China, na Índia, né? O pessoal da Índia reclamou bastante do caso lá, o ministro da Economia da Índia sofreu uma pressão danada disso daí. E lembra, o real também está sendo impresso nesse lugar que o nego está imprimindo duas vezes a mesma nota de Yuan, né? Ou seja, eles pegaram isso na moeda chinesa porque a moeda chinesa, lógico, é interesse deles identificar isso daí. Se esse cara resolver imprimir notas de real, como é que a gente identificaria esse tipo de coisa, né? Ou nota de qualquer outra moeda, na verdade? Eles podem estar gerando uma quantidade enorme de moeda aí de outros países sem que a gente fique sequer sabendo disso, né? Não tem como fazer essa contabilidade. Veja, uma Casa da Moeda, ela tem controles de contabilidade que estão impressionantes, tá? Por exemplo, o próprio papel que é usado, o papel especial que é usado nas notas, ele tem que ser todo contabilizado. Ou seja, entrou tantos métodos, tantas bobinas de papel, tem que sair tantas notas e quando tem que jogar fora um pedaço porque, sei lá, deu errada a impressão, alguma coisa assim, você tem que dizer que, tem que registrar lá que aquele pedaço foi descartado porque eles fazem a contabilidade disso tudo, né? Da tinta, do papel, de tudo, para evitar justamente algum tipo de ataque desse tipo. Se por um acaso as pessoas começarem a imprimir duplicadas as notas, você fica sabendo, né? A questão toda é, se isso está acontecendo com a moeda da própria China, isso significa que os controles lá não estão muito bons, não, né? Tem falhas nesse controle. E lembra, quem faz esse tipo de controle é o próprio governo. E aí você tem esse problema na Casa da Moeda de lá e é controlada pelo governo. Ok, o cara pediu demissão e coisa e tal, vai ser investigado, o que é que houve. Mas penso bem, penso o seguinte, se eles, com o dinheiro deles, estão fazendo, estão tendo esse problema, imagina o tipo de problema que eles não podem fazer com muita tranquilidade com o dinheiro de outros países, né? Porque aí nem estaria afetando a China, né? Enfim, é uma coisa problemática e a grande lição que a gente tira daqui é o seguinte, com o dinheiro em papel é uma coisa insegura. A verdade é essa, tá? Isso é uma corrida de gato e rato ao longo dos anos, né? Porque você pode imaginar, assim que o primeiro governo inventou o primeiro dinheiro em nota, em papel, surgiu o primeiro falsificador de nota, né? A pessoa vai lá e copia, faz uma nota igualzinha e, no final das contas, as pessoas não têm como distinguir uma coisa da outra. À medida que o tempo foi passando, o governo foi incluindo medidas de segurança na nota, rio de segurança, impressora, papel transparente, impressão do outro lado. Tem um monte de coisas que tem aí de controle de segurança nas notas de quase todos os países, inclusive do Brasil, né? Só que os falsificadores, meu amigo, eles vão correndo atrás disso, né? Isso é tecnologia nova, é só você ter a tecnologia que você imprime também. E hoje em dia existem algumas dessas medidas de segurança que só são vendidas para o Estado. E a gente sabe de pelo menos um país que já fez ataque de imprimir nota de outro país. É o caso da Coreia do Norte, que imprimia dólar dos Estados Unidos, né? Ou seja, esses papéis especiais, essas medidas de segurança especiais todas, elas são vendidas só para governos de países, o que não impede que um governo de um país falsifique nota de governo de outro país, né? Esse caso das notas dos Estados Unidos feitas na Coreia foi identificado em 2005, 2006. E elas foram identificadas porque era uma cópia mais perfeita do que é produzido nos Estados Unidos mesmo. Ou seja, eles viram que a nota de dólar tinha sido impressa numa impressora com uma qualidade melhor do que é feito nos Estados Unidos. É uma precisão maior. Não, é algum outro país que está falsificando dólar e chegaram na Coreia do Norte, né? Eu não sei o que eles fizeram para acabar com esse problema. O fato é... Imagina, a China pode estar fazendo isso daí também. Um falsificador, se ele fizer uma falsificação boa o suficiente, se ele conseguir... Ah, mas o papel, a empresa só vende o papel para o país e só vende a tecnologia para o país. É, mas... Lembra? A tecnologia pode ser duplicada. Alguém pode conseguir resolver aquilo ali e fazer também, resolver aquela tecnologia. Enfim, o ponto central é, nota de dinheiro é uma coisa muito fácil de falsificar. É uma coisa que não tem segurança nenhuma. Repara a grande vantagem do Bitcoin nesse caso. É a mesma vantagem que o Bitcoin tem sobre o ouro, né? O ouro é uma reserva de valor excelente, coisa e tal, mas ele tem um problema. Que você tem falsificação de ouro. Tem um monte de gente com ouro falsificado aí, né? Tem escândalos e mais escândalos de ouro falsificado. Ah, mas é só medir a densidade. Dá uma olhada nos golpes que tem aí. Tem um golpe que nego faz a mistura que fica igualzinha a densidade do ouro normal e não é ouro, não sei o que lá. Então, assim, não é uma coisa fácil de você identificar o ouro falso, né? E com a moeda, papel moeda, moeda física, dinheiro físico, também você tem esse mesmo problema. Você pode estar com um monte de dinheiro que, na verdade, não é verdadeiro. O Bitcoin, no final das contas, meu amigo, resolve esse problema. Porque se você recebeu aquela string ali, você tem até seis confirmações. Você pode ter mudança, um fork do blockchain, né? Então, quando você receber uma confirmação só, não convém você considerar aquele dinheiro já na sua conta. Mas com seis confirmações, é impossível mudar aquilo ali. No final das contas, a segurança digital é muito melhor que a segurança desse tipo de coisa, de objetos físicos, né? O Bitcoin, nesse caso, é a resposta também para esse tipo de problema. O que o Brasil, o governo brasileiro vai fazer com as notas, não me interessa. Isso daí, ah, vai imprimir na China, vai imprimir na Suécia, vai imprimir no Brasil mesmo, ou vai parar de imprimir. Para mim, tanto faz. Isso é problema dos caras lá. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é, repara como o Bitcoin é melhor com essa porcaria de papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.